Hoje é um dia que o meu Deus fez para mim Só que o meu Deus DVD da Assembleia de Deus Eu não sou contra línguas estranhas, eu sou pentecostal Mas você não precisa gastar tanto tempo com línguas estranhas Quando tem palavra para a prega Disponido nas melhores lojas Ligue agora e adquira o seu Que quiser, você vê que eu chego